Oh, 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 meu irmão, filha, meu irmão, que a natureza é meu irmão Eu me lembro da minha bela ensinar que eu tinha tudo ao mar E eu me lembro do mundo da xixá Você na guerra tá ensolada A tua perna de ar, eu conversava com o mar Eu me lembro do risoso, o balançava sem os cabelos E aquele que nada que eu se lembro do pé, o bom tempo de ar Mas eu não vou fazer o que é pra cá Mas eu não vou rosto um olhar Se rola a areia do mar O risoso, o balançava sem os cabelos Eu me canso e me pego no peito de ar Mas quando você pegar Eu me enrolar Se rolar, eu ia cantar Eu não me perdi 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 Amém. Amém.